É rapaziada, pescaria nossa Hoje vai ser diferente Estão escutando o barulho aí? Nós chegamos no ranchinho Agora o Dio está jogando um mil lá embaixo Hoje nós vamos bater uns porquinhos aqui Escuta Está dando para escutar o barulho daí rapaziada? Vamos chegar mais perto ali Vê se enxerga mais rápido Estamos no ranchinho aqui Os caiaque estão aqui Mas como nós perdemos um pouco o horário hoje Nós vamos Tratando aqui Meu amigo Dio está ali Estamos aqui no Rio Grande Rio Grande aqui em Guaraci Olha que lugar abençoado por Deus Água paradinha É Já jogou o trato Esperar um pouquinho agora Tomar um aqui no Guaraná É isso aí Bora, bora Segue aí rapaziada Grande abraço aí Para o pessoal da Center Vete aí de Sertãozinho Meu amigo Doutor José Pedro Travaine Da Center Vete Grande abraço aí rapaziada Obrigado de coração a todos os meus patrocinadores aí Valeu Fala rapaziada, beleza? Está aí o meu amigo Dio aqui Vem aqui bem, parece Você que é meu irmão de muitos anos É nóis Nós não trouxemos um pão para comer hoje Um pão, nada Tem minhoca Tem milho azedo Aquilo não é marmita não Aquilo é a minhoca É isso aí Nós acender o fogo aqui E vamos descer na esperança de bater outro com o Naré E trazer para fritar ele aqui, beleza? Acompanhe o canal que pega a fiotinha aí Se inscreve no canal Precisar de aluguel de caiaque aqui em Guaraci 17997218529 Nós vamos bater uma isquinha aí Entre no nosso grupo Certo? Tamo junto Nosso grupo de pescador Link está aí na descrição também Valeu, bora lá? Tamo junto, é nóis Valeu Aê, rapaziada Aê, rapaziada Aê, o pequenininho Na topigãzinha Bateu Oi Bora, já é o primeiro do frita Vocês viram aí, ó? Bateu na beiradinha Maravilha, top, hein? Vai, Dilton O primeiro está aqui, ó Bateu na beiradinha Top Esse vai pro Soia Nós não trouxemos nada pra comer Então nós pegamos os pequenininhos Nós vamos comer Beleza? Não sei, meu amigo Anderson Da Casa das Iscas Meu amigo Júnior Reginaldo E o Gui Donzão de Prata Renatão aí, todo mundo Já pegamos um Fala, meus amigos Aí, ó O Dio fitou um porquinho aqui, ó Deixa eu inventar já O focinho dele aqui Ó Eu fui bater uns Tucunaré Aí, meu amigo João Guimarães Dá uma olhada Aí, Rafael Da Estância Quinta das Pedras Aí, no Pedregal Dá uma olhadinha Ó Tá no lugarzinho ruim aqui No Rio Grande Rio Grande Tá no fundo O caiacão tá lá embaixo Mas não bateu nada, não Água muito suja Quaresma Meio-dia Acho que não é muito Hortucunaré agora, não Mais fogo? Não é, mas tem bastante fogo, ó Não é que já vai dar uma hora Pra ficar na hora Pra enxergar Vem cá Tá escuro Tá fumando já? Por favor Não, mano Tem que falar Olha assim Só que você não falou Tem mais pau ali, ui Hã? Tem mais pau ali, ui Não, mas agora só tem Olha aí pau aqui Só mais Só tem esse daí Agora esse aqui Só E jogar muito pau fora Tem que pintar mais Deixa o torrado Não, não tanto você achar Não, guarda torradinho Não, não é Pode ser o que a gente quiser Não, tá bom então, ui Ah, pra mim isso aqui é pra você Tá bom aí, ui Mas por que é pra mim? Pra nós, ui Corta no meio Esse é o tubunarézinho que eu peguei É Foi pro sódio Uma delícia É suculento Temperinho, sal, alho e amor Acabou o peixe Nossa Você é romântico Você é algum artista da Globo Assim, alguma coisa Uma novela mexicana Mais um peixinho Pra nós pegarmos Pra ficar firme Pra nós pescarmos mais peixes É, porque nós não trouxemos Um pacote de bolacha, né Cuidado no degrau aí É, cuidado no degrau Esse CK aí Tá filmando, hein Um milhão de visualização Mas não ia postar não, imagina Não, eu tenho um copo dele Não ia, não É, rapaziada Agora nós vamos sair Numa empreitada aqui Aí o cara fala Não, vamos pôr o gelo aqui na garrafa Fui pôr o gelo na garrafa Derrubei tudo pro chão Olha lá, viu o Dio, viu, mano Nossa Joguei metade do gelo fora Agora nós vamos pegar uma água Na mina aqui, ó Essa água é canalizada aqui, ó Lá em cima na mina Ô, Dio Nossa, joguei o gelo fora, rapaziada O gelo em cima da mesa Fui conversar com ele Dá risada O gelo tombou Dá uma olhada Canalizada a água lá Água geladinha da mina Vamos ver se é boa Natural Tem gosto de nada, mano Tem gosto, tem cheiro Água limpa, água boa Podia dar uma olhadinha de vez em quando O que tem nessa caixa aqui, né Abrir a tampa, né Pra dar uma olhada Onde que a gente tava bebendo água lá na Na mina santa Aí quebrou a caixa e tava cheio de bizurro É, é de rir não É de chorar, mano Essa tampa aqui É verdade, viu, Dio Nós podia dar uma abridinha de vez em quando Nessa tampa aqui Pra ver o que tem aí dentro, né Mas tá bem fechada, né, Dio Bom, a água tá aqui Bora lá Bora pegar os Bocuda agora Tamo num lugar bom demais Um ranchinho aqui top, hein Construído aqui na beirada do Rio Grande Por isso que eu falo Você vai vir, cara Vai aproveitar Parou com o barco Se é um dia de pesca Parou, vai aproveitar de um ranchinho Usa o fogão a lenha Senta na mesa Recolhe o seu lixo Aproveita do local Os pescadores não gostam É bom As pessoas gostam que tem gente sempre Mas não leva nada que é seu não, cara Beleza Garanto que você não ia gostar de jeito nenhum Se fosse algo seu E alguém chegasse e levasse embora Beleza E existe a lei do retorno, né Tudo que você faz Pras pessoas De bem ou de ruim A lei do retorno já está lavrada No mesmo momento, beleza Tamo junto Segue o canal que pega a filatinha Bora tá aí dos Tucunaré É nóis Fala rapaziada Que acompanha o canal que pega a filatinha Finalizando maldinha de pesca aí Eu e meu irmão Uau, o Dio e o Gotardo, o Dio Tamo aqui no Rio Grande Espero Foi um dia ruim de peixe Pegamos um Tucunarézinho Quantos porquinhos você pegou, Dio? Seis Seis porquinhos? Seis porquinhos Comemos uns porquinhos Vocês viram aí o frito E esse aqui é o dia do pescador Tem dia, gente Não se iludam com o vídeo de Youtube De qualquer Instagram Tem dia que é osso e não pega, né Dio? Não, não pega não Tem dia Nós removamos, Fih? Fih, nós andamos Vocês não tem noção Vocês não tem noção Nada, nada Uns cinco quilômetros Na removamos hoje Nada Vai ir, né? Vai ir Depois de botar tudo Nós removamos demais hoje Demais Remamos demais Água parada Só que água muito verde É... Muito ruim Não bateu Tucunaré Jogamos pro fundo Jogamos pro raso E nada, beleza? É isso aí Fiquem todos com Deus Grande abraço Meu nome é Gustavo Botós Esse aqui é o Rio Grande O nosso Rio Grande Aqui de Guaraci Beleza? Tamo junto Fiquem todos com Deus Pega o Fiatinho Valeu, meu irmão É nóis É nóis, meu amigo Falou, mais uma Jumão, é nóis Valeu, rapaziada Tchau, obrigado Tchau, tchau